Bom, bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos a esse ambiente virtual da Casa Museu em Maclabin. É um prazer conhecer a todos mesmo que à distância. O meu nome é Ronaldo e eu trabalho junto da Ana Cristina Mutella, no núcleo de cursos e palestras da Casa Museu em Maclabin. A Casa Museu é uma instituição cultural aberta em 2007, a partir da coleção reunida por Ema Clabin. De 2020 para cá, com a chegada da pandemia e a reorganização de nossos hábitos, nós passamos a oferecer uma programação online, ampliando o compromisso com o público, o empenho em oferecer cultura, informação, reflexão e entretenimento num momento tão delicado quanto esse que vivemos. O título, gente, que organiza toda essa programação virtual é Casa Museu em Casa. Vocês podem acompanhá-lo com mais detalhes pelo nosso site ou pelas redes sociais da Casa Museu. Antes da gente iniciar essa palestra, no entanto, eu vou explicar alguns pequenos pontos para que a gente possa ter uma atividade com qualidade. Nós pedimos que todos mutem os microfones, eu deixei eles desligados durante a transmissão. Isso porque a qualidade do som é melhor para a Elaine e eventuais ruídos não atrapalhariam sua palestra. Outra questão é também as câmeras ficarem fechadas. Dessa vez, como estamos em um grupo razoavelmente grande, as câmeras fechadas fazem com que a qualidade do vídeo não oscile tanto. Uma outra questão é que nós estamos em um ambiente virtual, então fiquem tranquilos caso haja alguma queda no sinal de internet. Para voltar à sala, é só entrar no mesmo link que foi enviado por e-mail de vocês na manhã de hoje. Nós contamos com a participação de vocês durante esse evento. Perguntas podem ser feitas a qualquer momento pelo chat. Nós fazemos uma mediação e passaremos elas todas para a Elaine ao final do encontro. Agora, se você preferir falar a sua pergunta, nós pedimos que você espere até o fim da apresentação e aí sim, abra o seu microfone, abra a sua câmera e possa te fazer a pergunta naturalmente. Para solicitar o certificado dessa palestra, mais ou menos no meio do evento, nós vamos enviar um link do Google Forms, onde você preenche um formulário muito rápido e a gente emite esse certificado posteriormente. Bom, eu agradeço a presença de todos, assim como a presença da Elaine. Ela é docente em História da Arte da Unifesp e doutora em História pela Unicamp. É autora de várias publicações sobre arte francesa e Academia de Belas Artes no Brasil no século XIX, entre os quais se destacam os livros Paisagem e Academia, Félix Emelie Tuné e o Brasil, 1824-1851, e Artistas Franceses no Rio de Janeiro, 1840-1884, das Exposições Gerais da Academia Imperial de Belas Artes aos Atelias Privados, Fontes Primárias, Bibliográficas e Visuais, que é justamente o tema dessa nossa palestra, né? Bom, eu convido a Elaine para ficar com a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Ronaldo. Bom dia a todos e todas. É sempre para mim um prazer muito grande conversar com vocês na Fundação Clabin, né? Antes eram encontros presenciais, em decorrência de tudo isso que a gente está vivendo, os encontros têm sido assim, e apesar de tudo, ainda é uma maneira, né? Eu acho que é uma maneira interessante, por várias questões, para que a gente possa conversar um pouco, né? Claro que é muito melhor o presencial, muito melhor, né? Eu digo isso também para os meus alunos, mas que bom que existe essa maneira, né? Da gente poder trocar um pouco as nossas pesquisas, coisas, sanar algumas dúvidas, e ter uma comunicação mínima, né? E também essa comunicação é um pouco mais extensa, até do que seria o presencial, né? Com pessoas participando de outros lugares, de lugares mais distantes. Então, esse pode ser um dos lados positivos, né? Desses nossos encontros virtuais. Então, agradeço novamente à Fundação Clabin, com quem a gente tem, né? Lá da Unifesp, trabalhado já há bastante tempo. E é sempre um prazer enorme para a gente estar dentro dessa instituição, trocando as nossas pesquisas, vendo as obras, fazendo as nossas análises, aprendendo com eles também, né? Sobre os acervos e sobre, enfim, a casa, museu e tudo aquilo que a envolve. Então, agradeço mais uma vez aqui essa oportunidade, essa parceria que já vem durando já há muito tempo. Queria alertar também a todos vocês que, Ronaldo falou agora há pouco sobre essa questão do computador ou da internet, etc. O meu computador já está um pouquinho avançado no tempo, então pode ser que, de repente, ele desapareça, né? Que eu saia de cena, e se isso acontecer, é totalmente culpa minha e eu volto em seguida. Vocês me aguardem um pouquinho, que aí eu vou voltar para a gente continuar. É sempre importante avisar, porque não é uma questão da instituição, em si um problema que diz respeito ao meu equipamento mesmo. Então, acho que podemos começar, né? Dentro, enfim, né? Mais uma vez me solidarizando com todas as vítimas e tudo aquilo que tem acontecido no Brasil. Nós estamos passando por um momento extremamente difícil e delicado, mas vamos tentar hoje, então, falar um pouquinho sobre outras questões, né? Eu queria mostrar um pouco para vocês, então, essas minhas últimas pesquisas. Perdão, essa está um pouco seco, né? Eu vou beber água quase o tempo todo. A minha última publicação, que aconteceu o ano passado, no meio desse processo todo, né? Do confinamento e da pandemia. É uma pesquisa que eu realizei até maio de 2020, uma pesquisa que durou três anos, com apoio do CNPq e apoio da FAPESP para pesquisa internacional. E é uma pesquisa sobre artistas franceses no século XIX, que já vem um pouco na corrente daquilo que eu vinha trabalhando desde o início da minha trajetória, desde o início da minha carreira. Eu vou projetar os slides para que vocês vejam um pouco melhor do que se trata. A minha ideia aqui é mostrar um pouco aquilo que eu publiquei, como o livro foi construído, como a minha pesquisa foi construída. E, a partir de um determinado momento, mostrar e analisar alguns artistas específicos que fazem parte desse grupo de artistas franceses que viveram no Rio de Janeiro e que mantiveram seus ateliês privados na cidade por um período. Então, caso vocês tenham também alguma dúvida, alguma pergunta, né? Que tenha que ser sanada rapidamente, vocês podem interromper. Ronaldo está aqui também para fazer essa mediação. e, para mim, não tem nenhum problema, assim, né? A gente pode ir fazendo isso ao longo da nossa explanação. Bom, esse é o título, então, dessa palestra, que é um título um pouco reduzido desse livro que eu publiquei o ano passado. É um livro que está aberto a todos. Todos podem fazer um download do livro. Ele está no repositório da Biblioteca da Unifesp, que, inclusive, acho que o link já está aqui para vocês, caso vocês queiram baixar. Também está no meu Academia, caso vocês se interessem por outras publicações também minhas. Totalmente gratuito. E é um livro feito para pesquisas futuras, né? É um livro de consulta. Não é necessariamente um livro de leitura, né? Mesmo porque o livro tem 1.300 páginas, imagina, né? Às vezes eu mando o livro para as pessoas, as pessoas ficam assim, ah, eu vou ler em algum momento, e tal. Eu falo, não, não precisa, não é um livro de leitura, né? É um livro de consulta. Eu quis, de fato, fazer um livro que fosse para ajudar os demais pesquisadores a continuarem com pesquisas relativas ao período e também a esses artistas específicos, etc. Mas eu começo, então... Olha, aqui já o meu PowerPoint já tem um probleminha. Eu vou interromper e compartilhar novamente, tá, Ronaldo? Não é o meu PDF, não é o meu PowerPoint. Não tem problema, Zé Laine. Se não, Ronaldo, se ele não conseguir ser aberto, eu peço para você compartilhar, tudo bem? Se preferir. É, são aquelas questões, né? Você compartilha para mim, Ronaldo, por favor? Compartilho, claro. Só um segundo. É sempre assim, gente. A gente faz os testes, dá tudo certo, né? E aí, na hora H, vem o problema. Sem problemas, Zé Laine. Olha, vocês já conseguem ver? Sim, consigo ver. Pode passar. Esse slide, especificamente, ele diz respeito à minha trajetória, né? Quer dizer, o que me levou a chegar nesse tema específico, dessa publicação, dessa pesquisa, que foi realizada durante três anos, né? Que eu publiquei o ano passado. Desde o início da minha trajetória como pesquisadora, como cientista social, historiadora da arte e historiadora, eu adentrei alguns temas específicos, todos relacionados à questão da presença dos artistas franceses no Brasil, para a fundação da Academia Imperial de Belas Artes e para a produção de obras específicas que diziam respeito à iconografia nacional, seja para o Dom João VI, para o Dom Pedro I, ou depois para o Dom Pedro II. Então, eu coloquei esse retrato do Debré, do Dom João VI, justamente para que, para relembrar um pouco essa minha trajetória, porque no meu mestrado, eu fiz um mestrado sobre algumas obras da viagem pitoresca histórica ao Brasil, e esse, justamente, o meu mestrado me levou ao meu doutorado, que foi uma pesquisa sobre esse outro artista, que é o Félix Emílio Toné, que vocês veem aqui embaixo, nessa obra chamada Vista de um Mato Virgem, que está se reduzindo a carvão, que foi um artista, até aquele momento, pouco explorado, pouco estudado, existem alguns estudos de um pesquisador do Rio, chamado Alfredo Galvão, que apontaram, justamente, a documentação e a necessidade da importância desse artista francês no desenvolvimento da Academia Imperial de Belas Artes. Outros pesquisadores também já haviam apontado essa questão, Francisco Marques dos Santos, por exemplo, e outros que pontualmente falaram dessa importância do Félix Emílio Toné, e que acabaram me levando a uma pesquisa maior, justamente, para aprofundar aqueles pontos que alguns historiadores já tinham levantado. Então, eu fiz um doutorado sobre o Félix Emílio Toné, justamente para entender como foi a abordagem dele, como diretor da Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, vindo dessa corrente, já primeiramente estabelecida pelo Debre, da chamada missão artística, etc., e como esse desenvolvimento ocorreu durante os anos 30 e 40 do século XIX, e, com isso, a sua produção artística. Foi um trabalho muito extenso, no sentido da documentação, de arquivos, etc., e esse trabalho sobre o Félix Emílio Toné também me fez estender as minhas pesquisas a outros artistas da missão francesa, como o próprio Nicolas Antoine Toné, e foi nesse momento também em que todos os Tonés estavam envolvidos nos meus trabalhos que eu pude também trabalhar com a professora Lília Schwartz, como curadora assistente da sua exposição sobre o Nicolas Antoine Toné, que se deu no ano de 2008, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Museu Nacional de Belas Artes, e aqui em São Paulo, na Pinacoteca do Estado. Então, a professora Lília fez essa exposição naquele período, e eu trabalhei como curadora assistente, e também contribuí na construção do seu catálogo. Pode passar, Ronaldo. Então, essas são as duas capas dos livros. Uma, esse livro que vem da exposição da professora Lília, o Nicolas Antoine Toné, no Brasil, onde eu contribuí na curadoria assistente e também na construção de parte do catálogo, e o meu livro, que vem justamente da minha tese sobre o Félix Emílio Toné, que foi publicado em 2009. Então, quer dizer, de alguns anos para cá, depois eu fiz também um pós-doc sobre o Félix Emílio Toné, sobre os discursos que ele pronunciou na Academia Imperial de Belas Artes, algo extremamente teórico, que eu ainda não publiquei, mas que eu pretendo publicar. Outro dia eu estava brincando, eu falei, em breve eu vou publicar. Em breve talvez seja 2023, 2024, alguma coisa nesse sentido. Mas é algo que já tem um corpo, pelo menos. Em algum momento eu vou publicar esses discursos na extensão justamente dessas pesquisas. Pode passar, Ronaldo. Então, justamente essas pesquisas anteriores me levaram a um questionamento e a uma curiosidade científica também sobre o que existia no Rio de Janeiro para além da própria Academia Imperial de Belas Artes. Claro que muita coisa existia no Rio de Janeiro para além da oficialidade do ensino artístico, da Academia Imperial de Belas Artes. Os estudiosos do século XIX sabem que muitas instituições foram criadas, que muitos artistas tiveram oportunidades de se formarem dentro da academia e de outras instituições. Muitos artistas estrangeiros vieram para o Brasil. Então, se instalou na realidade um sistema artístico bastante completo, sobretudo na segunda metade do século XIX, mas que ainda necessita de muitas explorações. Muitos pesquisadores já vêm se debruçando sobre cada um desses temas, então a gente fica montando ali o nosso quebra-cabeça para poder tentar entender esse sistema de forma mais completa. mas me chamava muito a atenção o fato de existirem artistas que participavam das exposições da Academia Imperial de Belas Artes, porque as exposições da academia eram abertas a todos os artistas, não só aqueles que estavam matriculados, mas artistas de fora do Rio, artistas que estavam no Rio de Janeiro, mas que não estavam na academia, ou seja, a academia era um lugar de acolhimento para esses artistas todos. Então, me chamava bastante a atenção no sentido de entender, olha, se esses artistas estão expondo na academia, o que eles estão fazendo fora da academia? Como se constrói esse sistema artístico paralelo à oficialidade da Academia Imperial de Belas Artes? Então, a minha curiosidade, a minha investigação, ela foi norteada através dessas questões. Quer dizer, existia uma academia oficial, existia uma instituição oficial do imperador, mas existia também um sistema paralelo de ateliês privados que faziam encomendas públicas, encomendas privadas, e que agitavam, de certa maneira, esse espaço cultural do Rio de Janeiro. Eu acho que é sempre também necessário destacar, e eu vou falar um pouco disso no decorrer da minha fala, que, além da questão das artes, das artes plásticas, o teatro também era muito desenvolvido no Rio de Janeiro nesse período, existiam não só as salas de teatro, não, eram muitas, obviamente, mas existiam as salas maiores, e muitos artistas estrangeiros vinham para o Rio de Janeiro para poder apresentar as suas óperas, as suas peças de teatro, ou seja, existia um campo cultural em desenvolvimento e muito frutífero no Rio de Janeiro durante o século XIX, e especialmente da década de 40 para frente, justamente depois da coroação do Dom Pedro II. Antes também, sobretudo no teatro, esse desenvolvimento já acontecia, desde que o Dom João VI aporta em 1808, que o teatro ganha um desenvolvimento acentuado, mas, de fato, vai ser a partir dos anos 40, que esse desenvolvimento vai se dar de uma maneira muito mais plena. Então, ou seja, existe um campo cultural e esse campo cultural me chamava bastante atenção e, em decorrência da minha trajetória, eu acabei me deparando com esse grupo de artistas franceses que vieram para o Rio de Janeiro e que estabeleceram seus ateliês privados, mas que não eram necessariamente ligados à academia. E eu digo não necessariamente, porque no meio do caminho, de um desses artistas, por exemplo, que veio ao Brasil, ele acabou se tornando o professor da Academia Imperial de Belas Artes. Ele é um dos poucos que acaba adentrando esse espaço de maneira mais oficial comparativamente aos outros. Outros estrangeiros estiveram também no Brasil, muitos alemães, por exemplo, mais no final do século XIX, italianos, também portugueses, quer dizer, outros estrangeiros também vieram para o Brasil, mas, de fato, os franceses, eles eram em maior número, sobretudo quando a gente pensa dos anos 40 para frente, que foi o período de exploração da minha pesquisa. Então, as delimitações de data, elas começaram um pouco por aí, 1840, justamente porque foi o ano de abertura das exposições da academia para os estrangeiros, então, nesse ponto, para os estrangeiros e para todos aqueles que estivessem no Rio de Janeiro que não estavam matriculados na academia, então, essa primeira data, ela é limitada até aqui, ela começa aqui, por conta da questão das exposições da academia, e 1884, porque foi a última exposição ocorrida ainda durante o período do Dom Pedro II, durante o período imperial. Outras exposições aconteceram posteriormente, no final das contas, algumas críticas, elas acabam, algumas questões posteriores a 1884 estão no meu trabalho, o meu livro, ele tem uma, essa data delimitadora, mas, para quem já pôde manusear um pouco, vê que as críticas, elas vão até os anos 30, os anos 40 do século XX, porque até aquele momento eu encontrei notícias sobre esses artistas que trabalhavam principalmente durante o período do Dom Pedro II. Então, eu já falei um pouco, mais ou menos aqui, dessas questões delimitadoras, os franceses eram, de fato, em maior número, esse levantamento dos artistas estrangeiros que participavam das exposições gerais, ele girava em um número em torno de 80, 80 estrangeiros, e aproximadamente 40 eram franceses, e desses 40 foram escolhidos 30 para integrarem esse livro, porque, de fato, foi sobre esses 30 artistas que eu acabei encontrando mais material, não só nas notícias de jornal, mas também nos arquivos e nos museus. Então, esses aproximadamente 40, eles se tornaram depois 30 artistas que integraram o trabalho final. Então, as questões que me chamavam a atenção, tem um helicóptero passando, não sei se vocês ouvem, porque o meu andar é bastante alto, parece às vezes que eles estacionam aqui na frente. Bom, então, as questões que me chamavam a atenção dentro desse sistema paralelo à academia, que precisava, então, ser coberto por alguma pesquisa para que o sistema artístico do Rio de Janeiro fosse compreendido de uma maneira um pouco mais ampla. Repito, vários pesquisadores, vários historiadores da arte, vários historiadores já estavam, de alguma maneira, tateando alguns desses artistas ou algumas questões relativas a esse universo, mas o que eu fiz justamente no trabalho foi reunir fontes que pudessem não só ajudar ainda mais esses pesquisadores, mas também os próximos que quisessem, que queiram saber sobre essas questões específicas, pelo menos com algum material. Essas fontes não foram esgotadas, não teria nem como, mas elas permitem que alguns trabalhos comecem e se desenvolvam a partir delas. Então, as questões que me chamavam a atenção, as relações desses artistas estrangeiros, especialmente os franceses, no caso do meu trabalho, com a academia, porque eles não só apresentavam as suas obras, mas também eles ganhavam prêmios nessas instituições, a sua inserção para encomendas públicas, que se davam também a partir dessa colocação, dessa exposição das suas obras na academia, o papel desses artistas no desenvolvimento das encomendas privadas, a questão do colecionismo, que se inicia de forma já bastante considerável na segunda metade do século XIX, o que impulsiona o gosto privado, ou seja, nós vemos cada vez mais artistas expondo as suas obras, as suas obras sendo adquiridas, os passos ainda são pequenos, mas ao final do século XIX e ao início até do século XX, a gente nota que muitos desses artistas que expunham antes nas exposições gerais estão já fazendo exposições individuais e estão vendendo plenamente as suas obras, o que significa que existe um gosto privado e que existe, de certa maneira, colecionadores de obras que são expostas no Brasil ou feitas por estrangeiros ou por franceses ou por brasileiros que já começam a compor aí as suas coleções. Então, é algo bastante importante para que a gente entenda como se dá a formação do colecionismo privado nesse momento. A participação desses artistas em leilões, existem muitos leilões que vão acontecendo no decorrer do século XIX, esses artistas apresentam as suas obras e os leilões vão aumentando. Ao final do século XIX, tem centenas de obras que são colocadas nessas casas de leilão. Eu não coloquei todas aqui porque, de fato, algumas eram imensas, mas algumas compõem o trabalho. A exploração de alguns gêneros específicos desses artistas, a retratística é a campeã, o gênero campeão desses artistas que estão trabalhando, seja para o campo público, seja para o campo privado. De fato, o retrato é o que mais se desenvolve nesse período. Na sequência, a gente tem a pintura de paisagem, mais tardiamente, a natureza morta, a pintura de gênero, e a pintura de história que vai em paralelo a isso. Quer dizer, a pintura de história é a mais importante nesse período, porque ela está atrelada às questões de Estado, às questões de divulgação, exploração do poder, mas elas são em menor número se comparado àquilo que acontece com as outras produções. De fato, a retratística está, anos-luz, à frente de qualquer outro gênero, pelo menos durante esse período específico. Esses ateliês, a minha questão também era entender esses endereços, como eles se davam, quanto tempo eles ficavam presentes nesses locais, se esses locais abrigavam exposições privadas ou não, mas na maioria dos casos as exposições privadas eram feitas já naquilo que hoje nós entendemos como galerias de arte, eram casas que vendiam objetos de arte que também abrigavam as obras dos artistas e que faziam e que faziam várias dessas exposições individuais privadas. Outros locais também vão acabar adentrando esse espaço das exposições privadas ao longo do tempo e a gente nota o quanto isso vai aumentando cada vez mais já adentrando o século XX. A questão da crítica de arte é muito importante porque esse livro é composto basicamente de notícias, de notícias de jornal sobre os artistas no Brasil, no exterior e sobre as exposições coletivas em que todos eles participavam, eu já vou mostrar um pouquinho como é que isso se deu, e a sua divulgação na imprensa, como eles faziam para chamar a atenção sobre os seus trabalhos, para chamar a atenção sobre os seus ateliês, sobre aquilo que eles faziam e a forma como eles faziam, quer dizer, desde informações muito curtas ou espaços muito pequenos comprados nos jornais a espaços enormes com fontes monumentais, muitas vezes sobre o nome dos artistas ou sobre aquilo que eles faziam, fotografia, gravura, esse é um dado importante também porque a gente nota o quanto os outros suportes estavam envolvidos dentro dessa questão dos gêneros artísticos, o suporte da fotografia, da gravura, vai ser extremamente explorado por vários desses artistas, sobretudo em relação à retratística, o retrato fotográfico ou a gravura feita a partir da fotografia, ou seja, tem uma mistura de suportes que vão explorar esses gêneros artísticos, mais especialmente o gênero do retrato. E muitos desses artistas também abriam escolas de pinturas e de desenho no Rio de Janeiro. Ronaldo, pode passar. Para entender tudo isso, todas essas questões que eu acabei de elencar, então eu iniciei a coleta nos jornais, a coleta das notícias em jornais e revistas de 1820 até 1940, 1820 porque foi a primeira notícia que eu encontrei sobre esse grupo de 40, que foi o Louis Boulanger, o primeiro artista a chegar desse grupo, desse grupo específico, que não estava dentro da academia, porque muitos artistas chegaram em 1816 lá na chamada Missão Artística Francesa, mas esse grupo paralelo à academia, pelo menos aquilo que eu encontrei, diz respeito ao Louis Boulanger, que chega em 1820, e a última notícia vai até 1940 sobre alguns desses artistas do século XIX, se eu não me engano, sobre o François René Moreau e o Louis Auguste Moreau, feita pelo Guilherme Auler. Então elas foram avançadas, quer dizer, tem uma delimitação de data, de participação desses franceses nas exposições da academia, mas na coleta do material eu avancei no tempo para buscar informações na imprensa sobre alguns desses artistas do século XIX. As transcrições das notícias foram feitas por mim, mas também algumas alunas me ajudaram muito nesse processo, a Ana Carolina Fernandes, a Isabela Menezes, a Stephanie, que está aqui, a Érica, a Natália Gomes, muitos desses artistas foram, as transcrições também foram feitas por elas, eu também acabei fazendo algumas das transcrições desses artistas que elas fizeram, e eu fiz também a maioria na realidade dessas transcrições, mas eu reitero aqui novamente e eu sempre faço isso porque foi extremamente importante ter a ajuda das minhas alunas, das minhas orientandas, e nem todas elas eram minhas orientandas, e se motivaram, vieram me procurar para dizer que queriam me ajudar nessa pesquisa, então, nesse processo, então, novamente, eu agradeço aqui as minhas, as minhas queridas alunas. iniciei as pesquisas nos arquivos, bibliotecas e museus do Rio de Janeiro, e também da França, justamente para entender o que eles faziam antes de vir ao Brasil, ou o que eles fizeram depois de voltarem para a França, porque muitos deles mantiveram ateliês no Rio e voltaram depois para a França, e o que aconteceu depois disso? Então, uma pequena parte da pesquisa foi feita na França, justamente com esse apoio da FAPESP, que reitero aqui os meus agradecimentos já feitos no livro à FAPESP por esse período de pesquisa na França, e também ao CNPq, que cobriu todo o período de três anos de pesquisa até 2020. Depois, a elaboração de lista de cada um desses artistas, eram dossiês de cada um desses artistas contendo todas essas informações, que foram associadas depois à busca bibliográfica, à escrita das suas biografias, e aí a formação propriamente do livro, com a escrita da introdução e da metodologia, e o livro separado em sessões. Pode passar, Ronaldo. No próximo slide, só para que vocês vejam os locais de pesquisa no Brasil e também os arquivos e bibliotecas que foram pesquisadas, os documentos que foram pesquisados na França, pode passar. E o próximo, as bases de dados consultados, bases de dados virtuais no Brasil e na França, que foram extremamente importantes depois para completar algumas questões, para encontrar outras obras que nem sempre a gente consegue encontrar durante a pesquisa por diversas questões, nem sempre a pesquisa, principalmente fora do Brasil, muitas vezes tem delimitação de documentos por dia, muitas vezes a gente pede um documento e eles não encontram, ou o documento está em estado de conservação que não pode ser consultado, ou seja, tem muitos entraves às vezes que nos impedem de avançar na pesquisa e a gente precisa ir contonando isso de alguma forma. então as bases de dados às vezes nos ajudam a completar alguns desses dados ou nos fornecem outros extremamente importantes para completar a nossa pesquisa, todas essas bases de dados que são consultáveis pela internet. Pode passar, Ronaldo. Esses são os artistas, mas eu mostro depois para vocês no índice, aqui é para que a gente tenha só uma ideia do todo, e esses numerozinhos que estão ao lado deles dizem respeito ao número de notícias que inicialmente foram encontradas sobre eles, notícias de jornal, notícias de jornal, seja notícia individual, seja notícia coletiva. O que é uma notícia coletiva? É quando eles fazem parte de exposições onde tem muitos artistas. Então eu separei o livro justamente, tem uma parte específica sobre notícias de exposições coletivas, onde eles aparecem ao lado de outros, e nesse ponto é bastante importante dizer isso, porque nessas notícias coletivas tem muitos outros artistas, inclusive os artistas brasileiros, ou seja, a gente consegue entender ali como eles transitavam ao lado dos artistas brasileiros, e consegue também acessar, muitas vezes, as críticas aos artistas brasileiros ou outros estrangeiros que estavam no Brasil naqueles momentos específicos. Então, só para vocês terem uma ideia, no caso do Auguste Petit, foram encontradas mais de 600 notícias de jornal sobre ele. Um artista, talvez, o que mais me surpreendeu nesse sentido, mas, sobre outros, também tem muitas, mas ele está, assim, de longe é o mais, é o mais, aquele que, né, tem um espaço maior, comparativamente, embora outros tivessem uma importância, talvez, maior junto ao imperador. Então, tem muitas questões que devem ser consideradas nessas análises, muitas dessas análises eu ainda não fiz, não é? O meu trabalho, agora, foi recolher esse material, publicar esse material, e é só nesse momento que eu estou conseguindo voltar para alguns deles para tentar aprofundar determinados temas, determinadas polêmicas, questões, etc., né, os fracassos de muitos deles, o sucesso de alguns deles, não é uma história, né, estava conversando sobre isso antes com o pessoal da fundação, não é uma história de sucessos, alguns tiveram sucesso, mas muitos foram extremamente fracassados na sua empresa. Então, é importante dizer isso também, né, os fracassos, eles precisam também, a gente precisa contar, né, aquilo que aconteceu nesse sentido. Por isso, muitos deles estão aqui também para que a gente possa entender esse processo como um todo. Esse grupo, então, mais ou menos, tem mais ou menos 3.500 notícias, o livro, mas é provável que tem um pouco mais, eu ainda não parei muito para fazer essa conta, porque algumas eu fui incluindo no decorrer do trabalho, então, esses números, eles são bastante aproximados. Pode passar, Ronaldo. Essa é a capa do livro para que vocês possam conhecer, mas depois vocês podem baixar, é gratuito, pode passar. o nosso conselho editorial, que eu também agradeço muitíssimo. Eu passei muito, sem querer. Ah, só aquela partezinha do conselho editorial, uma palavra bem curta, né, de novo agradecendo, porque é um conselho editorial nacional e internacional, são pessoas com as quais nós temos redes de trabalho, nós temos redes de pesquisa, que são redes atuais, redes que permanecem no tempo, não só no sentido da orientação, né, que me foi dada por esses, por essas pessoas durante a minha carreira, durante a minha trajetória, mas são relações que acontecem até hoje, né, caso, por exemplo, aqui, do Felipe Senechal, que foi meu orientador na França no período do doutorado e que mantém contato de trabalho até os dias de hoje e também, caso, do professor Luiz Marques, né, só para citar os meus, os que estão aqui, os dois orientadores de partes específicas da minha trajetória, pode passar. Só uma coisinha, Ronaldo, antes, o livro faz parte da coleção Arte e Circulação que eu e a professora Flávia criamos na Unifesp e que esse é o primeiro livro, mas outros serão publicados dentro dessa coleção chamada Arte e Circulação, organizada por nós duas, na universidade. Pode passar. Aqui temos o índice do livro, mas depois vocês podem ver isso com calma, se vocês se interessarem, eu chamo sua atenção por essa, para essa parte dois, que são justamente essas notícias coletivas, que eu fiz uma divisão cronológica, não tinha como fazer outra divisão, da participação de todos esses artistas em exposições coletivas, leilões e outros eventos, mas nessa parte específica também tem outros artistas estrangeiros e os artistas brasileiros. É bastante importante falar isso, confirmar essa questão, porque também o livro acaba ajudando quem pesquisa artistas brasileiros. Pode passar, Ronaldo. Aqui é só para que vocês tenham uma ideia da construção das fichas, sobre cada um deles. Então, tem uma pequena biografia sobre cada um desses artistas. Aqui embaixo vocês veem notícias no Brasil, então as notícias elas são transcritas, elas foram transcritas sobre cada um deles. Pode passar. Em determinado momento tem notícias na França. No caso do Barrandier, eu não encontrei notícias de jornal sobre ele, mas não significa que não existam. Significa que eu não, simplesmente que eu não consegui encontrar então eu não obtive informações. Depois, as fontes de arquivo no Brasil, sobre justamente esses locais que eu pesquisei, os documentos que estão conservados nesses lugares. As fontes de arquivo na França, depois as fontes visuais, simplesmente com o título das obras ou títulos que são, que estiveram nas exposições ou títulos que eu encontrei nos livros que eu consultei ou nos catálogos ou nos museus ou nos arquivos. Então, vejo que tem sempre a referência de onde eu tirei aquela informação. Eu optei por deixar o máximo possível de informações, mesmo que muitas sejam conflitantes ou muitas sejam, muitas vezes, questionáveis para que pesquisas sejam feitas, justamente, para apontar se aquilo que determinados catálogos, determinados arquivos, etc., estão nos contando como é que essas informações podem cruzar, serem cruzadas com outras fontes para que as informações sejam confirmadas. Pode passar, Ronaldo. E, no final, as fontes bibliográficas, que também não são esgotadas, são as fontes que eu consegui encontrar sobre cada um desses artistas especificamente. Pode passar. até aqui, não sei se ficou claro, a construção do livro, qual foi a minha proposta, se tiver alguma questão até esse momento e alguém quiser colocar, fiquem à vontade, porque, a partir desse momento aqui, eu vou falar de alguns artistas específicos e das obras que eles, de algumas obras que eles fizeram. Se alguém, se for o momento, estou a posto. Elayne, tinha uma pergunta do Eduardo Vasconcelos. Ele pergunta se há algum choque ou divergência de interpretação entre os outros artistas de outras nacionalidades com as representações construídas pelos artistas franceses no século XIX. No sentido da crítica, mesmo, da crítica às obras, talvez seja isso? porque existem, existem, sim, questionamentos, existem brigas, muitas vezes, polêmicas nos jornais em que um artista critica o outro sobre determinada obra, podem ser estrangeiros ou mesmo artistas brasileiros, isso varia muito, não tem só uma coisa acontecendo, outros fazendo as defesas, então, em muitos momentos, a gente vê uma dinâmica nos jornais em que uns estão, até mesmo ofensas, tem coisas assim que você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Brigas homéricas acontecendo nos jornais ou críticas mais negativas sobre determinadas obras, isso é muito comum, no fundo, é muito comum acontecer. e outros que publicam depois defendendo o Amigo, por exemplo. Vai acontecer isso com o Monvoazan, o Monvoazan faz o retrato do Dom Pedro II e tem muitas críticas negativas em relação ao retrato do Dom Pedro II e um outro artista italiano que está no Brasil naquele momento, que é o Alessandro Ticarelli, ele vai defender o Monvoazan no jornal, por exemplo. Então, não sei se é um pouco essa a pergunta dele, né? Eu não consigo ver o chat, mas se for isso, Ronaldo, se não, se ele quiser completar... Não, aqui não tem nenhum detalhamento, mas Eduardo, se você quiser falar alguma coisa também, fique à vontade. Bom dia. Era no sentido de que a gente constrói uma homogeneidade, muitas vezes, idealizada. Os artistas franceses, os artistas ingleses, é como se ele fosse um bloco monolítico onde todos pensassem da mesma forma. Então, nesse sentido, a pergunta é, há, por exemplo, um choque de interpretação entre os artistas franceses, os artistas ingleses, os artistas ingleses, os artistas prussianos, porque nós não tínhamos a Alemanha ainda, ou os artistas italianos, como foi falado. É nesse sentido, essa tradição que a gente coloca homogeneizada, há choques entre elas? Se pudesse falar um pouco, agradeceria. Obrigado. Sim, há em alguns momentos choques, há em alguns momentos críticas. Então, é muito mais nesse sentido, porque, veja bem, no caso da pintura de história, que seria, que foi na realidade, ou da retratística oficial do Dom Pedro II, foram os dois gêneros que foram os mais, digamos, debatidos dentro da imprensa. Então, não existem tantas pinturas de história assim, para que muitas divergências ocorram nesse sentido. Mas, ainda assim, quando elas acontecem, quando esses artistas, eles estão, por exemplo, fazendo um quadro da coroação do Dom Pedro II, que tem alguns poucos quadros da coroação do Dom Pedro II, por exemplo, alguns artistas se colocam nesse ponto. Mas não significa que, necessariamente, que outro vai fazer um quadro sobre o mesmo tema para responder aquela questão e dizer, não, essa questão foi extremamente diversa, ela foi dessa forma aqui. A minha interpretação sobre o tema é essa. Isso vai acontecer talvez um pouco mais na retratística, porque tem muito mais obras, na pintura de história um pouco menos. mas, ainda assim, não se deixa de criticar, ainda que as obras, muitas vezes, não tenha muitas produções de obras que possam fazer essas divergências, elas são dadas através da crítica nos jornais, onde eles vão, sim, se posicionar em relação à semelhança do imperador, em relação a determinado evento que não foi de tal e tal forma, em relação ao cenário que não estava condizente com aquele evento especificamente, etc. Isso se dá entre os estrangeiros também. Agora, muitas vezes, Eduardo, algumas dessas críticas são colocadas nos jornais e não mencionam os nomes dos artistas, mencionam, muitas vezes, fazem algumas provocações, etc. Então, algumas, por exemplo, podem não estar aqui, mas muitas ainda, repito, como o meu trabalho não esgotou tudo, muitas podem sim ainda estarem na imprensa e não estarem aqui dentro do livro. Não sei se consegui responder a pergunta dele, mas não é, essa questão da homogeneidade, ela é complexa, porque as críticas de fato existem, sobretudo em relação às semelhanças e àquilo que aconteceu nos eventos que começam a ser questionados pelos outros artistas. Aproveitando esse momento, já vou colocar um comentário também da Débora Elisa, que ela fala o seguinte, pelo que eu vejo, na retratística dos artistas brasileiros, tem bastante divergência, até mesmo em obras repetidas, mesmo a figura retratada, mas que foi criada para instituições diferentes. E aí, aproveitando esse momento, aparece uma outra pergunta aqui, que pergunta por que o seu livro não aborda o Debré? E, além disso, existem obras desses artistas franceses na coleção da Fundação Emma Clabin. E aí, nesse momento também, já vou falar, bom, que nós temos no site da Fundação Emma Clabin uma sessão chamada Explore, onde vocês conseguem acessar as obras em alta resolução, em informações técnicas, talvez também colaborem nesse momento. Em relação às divergências da retratística, com certeza, isso pode ocorrer por várias razões, ou porque o comitente pede que seja incluído alguma coisa, mas em relação à retratística oficial Dom Pedro II, principalmente aquela relativa à coroação, é mais raro que isso aconteça, porque, de fato, as condecorações precisam estar ali, o manto precisa ser feito de tal forma. As críticas vão muito, em relação a Dom Pedro II, em torno da semelhança do imperador. muitos, e é o caso também desses estrangeiros, que eu falei agora há pouco, vão acusar os artistas de não abordarem a semelhança de maneira correta, então, questionando-se, de fato, é aquela pessoa, embora tenha ali todos os atributos, essas provocações, essas críticas acabam acontecendo. Em relação ao Debré, eu não coloquei, justamente, vou beber um pouquinho por conta da delimitação do tempo. O Debré, ele vem para o Brasil em 16, ele volta para a França em 1831. Então, ele não faz parte só por isso, porque ele não está, embora ele ainda de longe, mesmo de longe, ele está aconselhando e falando para o Manoel de Araújo e Porto Alegre aquilo que ele tem que fazer aqui no Brasil, etc., ele não está presente aqui. Então, ele não tem nem mais participação na academia e nem em ateliês privados no Rio. É por conta dessa delimitação de tempo mesmo. Respondi? Qual a outra pergunta? Perdão, já me fugiu, o Ronaldo. Se haviam muitos desses artistas na Fundação Emafobini. Ah, não, né? Eu não consegui encontrar, mas não significa que, pode ser que tenham obras de gravuras dentro dos livros da Biblioteca da Fundação. Isso é importante ainda fazer, essa pesquisa ainda eu não tinha conseguido fazer. Em muitos lugares os livros são mencionados, livros que são livros de gravuras, que são álbuns, por exemplo, sobre o Rio de Janeiro, álbuns que são feitos por esses artistas nesse momento. Talvez alguns desses álbuns façam parte da Fundação, mas obras, pinturas ou esculturas especificamente, não. Por que? São só essas perguntas, Eleni. Obrigado. É. Eduardo, tudo bem? Mais alguma questão? Perfeito. Muito obrigado. hoje está difícil você por aqui, né? Bom, eu vou falar, então, agora de alguns desses artistas, não vou falar sobre muitos, tem muitos aqui, mas eu vou escolher alguns, que foram aqueles que ficaram no Rio de Janeiro por bastante tempo, que foram bastante importantes para esse desenvolvimento paralelo, né, à própria academia. É o caso do François-René Moreau. François-René Moreau vem, ele chega ao Brasil com o irmão dele, o Louis-Auguste Moreau. Os dois são artistas formados na França e, sobretudo, o François-René Moreau passa pelo ateliê do Gros, que é um artista bastante importante que vem do discípulo, né, do Napoleão, do, perdão, do Davi. Então, é um artista que faz parte justamente dessa herança davidiana, passando pelo ateliê do Gros, ainda que o Gros tenha um viés um tanto romantizado dentro das suas pinturas, mas isso agora não vem ao caso, daqui a pouco vai vir. E o François-René Moreau chegou ao Brasil com o irmão em 1839, ele passa antes pelo Nordeste e depois ele chega no Rio de Janeiro para o período da coroação do Dom Pedro II e ele já chega no Rio de Janeiro trabalhando para a coroação do Dom Pedro II. Então, são ainda questões um pouco nebulosas, eu levanto algumas hipóteses para essa inserção tão rápida e até mesmo, eu acredito, não só uma inserção, ele vem justamente porque ele sabe que o Dom Pedro II vai ser coroado e que uma série de trabalhos vão existir para essas festas públicas, encomendas, etc. Então, ele sabe bastante bem o que ele está fazendo e eu acho que essa inserção tem a ver com uma possível amizade com o Manuel de Araújo em Porto Alegre, já que o Manuel de Araújo em Porto Alegre passou pelo ateliê do Gros no mesmo período em que está o François-René Moreau na França. Então, ele vem ao Brasil, chega aqui e ele e o irmão já trabalham para as festividades da coroação do Pedro II e ele já vai fazer algumas obras, algumas pinturas históricas. Eu vou mostrar algumas delas que ele faz. Veja, o François-René Moreau, embora existam pintores de história dentro da Academia Imperial de Belas Artes, é o François-René Moreau quem vai cobrir um pouco essa lacuna da pintura de história nesse momento. porque as telas, o Manuel de Araújo de Porto Alegre está trabalhando também em relação a isso, mas, de fato, o François-René Moreau acaba, de certo modo, tentando aí tatear os grandes eventos históricos do Brasil, interpretando-os à sua maneira também. As obras, elas não são retratos reais da realidade, os artistas têm uma formação, eles têm referências artísticas, eles constroem a obra de forma a persuadir o espectador, de forma a engrandecer determinados atos, de forma a passar mensagens bastante específicas. E o François-René Moreau vai se aproveitar bastante disso nesse momento, fazendo pinturas de história e também retratos, não só para o Dom Pedro II, mas para uma clientela no Rio de Janeiro. a primeira tela que ele faz é essa, já em 1842, então é quase concomitante, é muito próximo ali do período de coroação do Dom Pedro II, ele faz essa tela, até onde sabemos não são telas de encomenda, ele faz as telas que são compradas depois, que são apreciadas depois, que vão ser mostradas nas exposições da academia, que vão ser adquiridas pelo Estado posteriormente. Muitas delas vão dentro dessa linha, sobretudo no momento em que ele está chegando. Quando esse espaço ele fica um pouco maior, aí sim as encomendas elas acontecem ao contrário, primeiro se encomenda e depois acaba se expondo. Ele faz essa obra então da coroação do Dom Pedro II, onde ele vai explorar o momento específico da coroação com o Dom Pedro II ajoelhado bem ao centro da composição, com essa inserção de todas essas figuras, obedecendo também a modelos de coroação que ele tem vindos da Escola da Vidiana, embora esses modelos sejam muito mais monumentais e com muito mais figuras do que o que ele faz aqui. As condições também, obviamente, para as composições no Rio de Janeiro nesse momento ainda não eram tão desenvolvidas, por exemplo, se a gente pensa na questão do próprio modelo vivo, o quanto esse era um fator muitas vezes limitador para muitos dos artistas para poderem seguir nas suas composições e, obviamente, também a questão dos próprios materiais. É algo a ser, é um elemento a ser colocado também nessa conta da produção artística do Rio de Janeiro como um todo nesse momento. Ele faz, dois anos depois, esse quadro da independência do Brasil, ou seja, ele tinha acabado de explorar a, perdão, a coroação do Dom Pedro II, depois, ele faz esse resgate dessa história do Dom Pedro II, dessa tradição, embora Dom Pedro II seja um imperador nascido no Brasil, ele é, ele é filho, obviamente, do Dom Pedro I, e tem essa herança portuguesa, essa herança luso-brasileira desde a independência do Brasil, e esses eventos, eles começam a retornar de alguma maneira nesse período para que essas raízes, a história do Dom Pedro II vá se consolidando e se legitimando a partir de outros olhares. 13, 14 anos depois do retorno do Dom Pedro I a Portugal, essas histórias começam a ser exploradas de outras maneiras pelos artistas, reforçando justamente as questões de poder voltadas ao Dom Pedro II. Aqui nesse quadro, por exemplo, existe uma série de figuras que são figuras populares que tentam de alguma maneira mostrar o apoio da sociedade e dos populares, do povo, o apoio do povo justamente para a independência do Brasil naquele momento, uma construção que o François René Moron faz nessa tela aqui em 1844. O François René Moron, ele então, como eu falei, ele tenta explorar esses momentos históricos, ele faz vários retratos do imperador, ele também tem um ateliê privado no Rio de Janeiro, um ateliê que é dele, mas ele também abre um ateliê de fotografia com outros artistas, então ele começa a explorar vários campos dentro desse sistema paralelo e de fato ele tem uma inserção, de fato ele se torna um artista conhecido, um artista consagrado pelo menos até a sua morte, que se eu não me engano é em 1860. Então, ele se coloca na imprensa, ele faz a sua propaganda na imprensa de forma bastante contundente, ele faz essas pinturas históricas, ele expõe na academia, ele expõe fora da academia, ele abre uma escola de arte no Rio de Janeiro, uma escola de pintura e desenho gratuita, ele faz exposições privadas dentro dessa instituição, inclusive com obras internacionais, ele chega a expor uma coleção de obras italianas que pertenciam naquele momento ao Cadeau Feste, que era tio do Napoleão e que tem uma coleção gigantesca na Europa que começa a se dispersar, parte dessa coleção chega ao Brasil e o François René Moreau expõe essa coleção italiana que hoje está no Museu Nacional de Belas Artes no Rio, ele expõe essa coleção dentro da sua escola, expõe junto com as suas obras, afirmando a sua condição de artista e afirmando também a sua condição como um daqueles que são integrantes dessa escola franco-brasileira, ele tenta se colocar de alguma forma nesse meio como um artista francês que explora justamente esses eventos artísticos do Brasil. Ele também se torna diretor do Liceu de Artes e Ofícios, isso é muito importante, o que mostra não só a relevância dele dentro desse meio artístico, mas também essas redes, esses contatos que ele tem com outras figuras extremamente importantes do período que vão fundar o Liceu de Artes e Ofícios e ele dirige essa instituição além da sua própria escola e também dos trabalhos no seu ateliê no Rio de Janeiro nesse momento. Ele faz essa obra aqui, esse retrato da família do imperador, vai ser muito criticado, principalmente as figuras das princesas, por conta da questão do desenho, por conta da questão da verossimilhança, por erros anatômicos, ao contrário da figura do imperador, que vai ser um pouco mais elogiada, ou seja, é um artista que tem muitos altos e baixos dentro das críticas, muitos, e esses problemas que a crítica encontra, de fato, a gente vê nas obras, o quanto tem uma oscilação dentro das próprias obras, figuras que são bem construídas, outras que não são bem construídas, cenários que são desenhados de uma maneira um pouco mais realista, digamos, uma vez que ele tem o amparo também da fotografia nesse momento, e outros que não são, ou seja, tem uma oscilação bastante grande dentro da produção do François René Morreau no Rio de Janeiro. Pode passar. E esse, um dos quadros também que vai ser extremamente comentado pela crítica de arte nesse momento, que é o Dom Pedro II visitando os doentes de cólera em 1855, a gente teve uma grande pandemia, foi de fato uma pandemia, que eu escrevi epidemia, a pandemia de cólera morbus, entre 1855 e 1856 no Brasil, em torno aí, segundo algumas pesquisas, de 200 mil mortos no Brasil, no Rio de Janeiro, ainda com, obviamente, a gente consegue imaginar como que os dados, eles eram coletados ou, enfim, guardados nesse momento, era também pela questão dos hospitais e pelos enterros que aconteciam nos cemitérios das cidades nesse momento, que conseguia se acessar, os historiadores acessarem esses números, né? E o Dom Pedro II faz uma visita à Santa Casa de Misericórdia para ver os doentes de cólera, né? A população mais atingida no Rio de Janeiro foi a população dos escravizados, o Rio de Janeiro teve em torno aí de 4.800, 5.000 mortos pelo cólera mortos em 1855, numa população aí de 250 mil habitantes, mais ou menos, né? São números bem aproximados, mas 50% daqueles que morreram ou mais, esses números ainda são um pouco, eu acho que são ainda aproximados, né? Foram os escravizados. Então, muitos deles estavam na Santa Casa e é o momento em que o Dom Pedro II vai visitá-los e o François René Morot. Lembrando também daquilo que aconteceu antes na Europa com o quadro do Gros, pode passar o próximo, Ronaldo, por favor. quando o Napoleão visita os empesteados em Jafa, quando existe a dominação daquela região, Napoleão vai até lá e visita aqueles que estão acometidos e é, obviamente, aí um modelo que o François René Morot acaba seguindo para construir anos depois o quadro do Dom Pedro II, né? Ele conhecia, obviamente, esse quadro do Gros, passando também pelo seu ateliê e faz essa tela do Dom Pedro II, pode voltar para o anterior nesse período no Rio de Janeiro. A tela vai ser bastante comentada pela crítica, existe uma defesa muito grande do François René Morot na construção de algumas das figuras, outras, para outras figuras ele vai receber muitas críticas, infelizmente, não tem, é difícil conseguir uma imagem muito boa dessa obra, né? Já vi alguns lugares apontando que ela está no IHGB, mas eu não consegui encontrá-la, talvez se alguém aqui souber pode dizer isso, mas a localização por enquanto ela é desconhecida e então é mais complicado, né? A gente vê os detalhes da pintura, detalhes esses que as pessoas viam quando a obra foi exposta, a obra foi exposta na galeria, em uma das galerias particulares do Rio de Janeiro, galeria entre aspas, né? Foi na, em uma das casas de, que vendiam objetos artísticos e que expunham as obras dos artistas, eles expõem essa obra e justamente é um momento em que os, não só os artistas, mas a população toda do Rio de Janeiro pode ver e discutir esses detalhes. Então, vai ser uma obra muito comentada, lá no livro tem muitas informações sobre o que as pessoas estão achando sobre, sobre, sobre isso, mas a maioria delas, né? Justamente aí pensando na, na atitude do imperador ao visitar os doentes nesse momento com os seus ministros. Não dá pra ver muito bem, mas tem duas figuras do lado direito, ao fundo, e uma delas tá com um lenço perto, né? Do rosto. Então, uma dessas figuras que é um ministro do império, vai, o François René Morro vai receber muitas críticas por conta disso, né? Por ter colocado essa figura com o lenço perto do rosto e a própria figura também, né? Vai, vai se pronunciar, então vai haver toda uma, uma, uma polêmica em relação a essa questão e, né? A gente vê o quanto o quadro do Grô, ele serve de referência para a construção da obra, dessa obra com esse primeiro plano, com as pessoas, né? As pessoas acometidas embaixo e as outras pessoas em pé, assim como acontece no próprio quadro do Grô. Até aqui alguma questão? tem uma questão que a Raquel Sá acabou de colocar que é justamente sobre essa obra, né? Do Dom Pedro visitando os colegas. Ela pergunta qual o tamanho da pintura, se você consegue ter essa informação. Olha, eu não tenho essa informação aqui, mas ela não é uma obra pequena, né? Tampouco ela é monumental, eu acho que ela deve ter uns três metros, mais ou menos, né? Ela não é, não é uma pintura, mas eu, como é o nome da pessoa que perguntou? Raquel de Sá. Raquel. Raquel, eu nunca vi essa obra, né? Eu, se alguém souber, por favor, me diga onde é que ela está. Eu não consegui encontrar. Então, eu não sei, eles não dizem nas críticas o tamanho real da obra. Então, onde a gente vê essas aproximações, eu não sei de fato se é assim, mas não é uma obra, não é uma obra pequena, tampouco é uma obra monumental. E quando eu digo monumental, é porque a pintura de história, ela muitas vezes varia aí entre seis metros, oito metros, né? São pinturas grandes, elas têm que ser tão grandiosas quanto o evento que eles estão mostrando. Mas, esses pintores de história, num primeiro momento, eles fazem obras um pouco menores do que esse tamanho mais monumental. a gente vai ver ao longo do tempo o quanto os artistas vão explorar esses temas de maneira monumental. Caso, nos anos 70, por exemplo, das pinturas de batalhas, as pinturas de batalhas do Vitor Meirelles, do Pedro Américo, a obra do Pedro Américo, se não me engano, tem 11 metros, são pinturas monumentais, e assim elas devem ser. mas, nesse momento, até onde eu consegui recuperar informações, elas não têm essa dimensão toda, elas variam aí três metros, mais ou menos, até porque elas eram expostas dentro dessas casas, dentro dessas galerias, entre aspas, dessas casas particulares. Então, nem tinha mesmo como elas serem monumentais, elas eram menores, apesar da ideia possivelmente fosse fazer obras muito maiores. Claro, talvez se fosse uma encomenda direta do imperador, ou uma encomenda, às vezes, é o caso, o artista faz um quadro pequeno, o comitente vê aquilo que o artista fez, e ele diz, não, então, eu quero a obra monumental, ele está pagando por ela, existe uma encomenda, etc. Então, são muitos fatores, às vezes, que levam o artista a fazer já a obra monumental, ou fazer a obra um pouco menor, esperando que ela vá ser comprada depois. Eu não respondi nada, mas eu joguei mais problema e vai ser pensado. Essa é a graça da pesquisa, cada vez mais problemas, enfim, a gente sempre aprofunda. Raquel, tudo bem, ou mais alguma? Oi, Elane, tudo bem? Obrigada pela resposta. Eu queria saber, então, você falou mais ou menos três metros. Essa obra, ela foi feita provavelmente para a coleção real? Eu acho que ele esperava isso. É, né? Eu acho que ele esperava isso. Mas, ela não está em nenhuma coleção que pertenceu ao imperador, senão, por exemplo, muitas telas dele hoje estão no Museu Imperial, em Petrópolis. ou estavam, né, podiam estar também na Quinta da Boa Vista, no Museu Nacional. Mas ela não foi parar nesses lugares. Então, é um... É, é um... mas eu acho que é um ponto ainda ser pesquisado mais a fundo, né, porque imagine o seguinte, né, dentro desse grupo de 30 artistas, quantas, muitas obras tinham de cada um deles. Então, eu não consegui parar, né, para ver cada uma delas, para tentar entender determinadas questões. Agora, é que eu estou voltando em alguns desses temas, para que novas pesquisas sejam feitas, porque demandam tempo, visitas às instituições. Imagina, né, nesse momento nem é possível. Mas, a partir daqui, é que eu vou conseguir, ou outros pesquisadores, dar mais respostas sobre isso, inclusive, sobre essa obra de fato. Queria, inclusive, Elayne, lançar um comentário, né, toda essa, essa descrição que você está fazendo desse Rio de Janeiro, como uma obra que claramente tem um assunto oficial, né, existe uma importância da crítica, para saber se isso vai ou não, de fato, representar ou participar da coleção real, né, Então, todo esse burburo que você coloca de uma obra poder participar ou não, é importante da gente se dar conta disso. Eu me lembro daquela obra super famosa da Moema, do Vitor Meirelles, que está no MASP, e ela também sofreu esse tipo de crítica na época, e o deslocamento dela dentro da academia também fica, fica incerto, né, então tem esse movimento super importante da crítica se colocando dentro da imagem, né, essa voz privada dentro da imagem pública do império. sim, é importante, e as críticas nesse caso aqui foram positivas e negativas, sobretudo em relação à própria posição do ministro. Tem uma crítica, por exemplo, falando que ele quis se vingar do ministro colocando o lenço perto, então, assim, tem muitas coisas a serem investigadas, né, até para tentar entender as escolhas dos artistas e depois entender por que a obra foi ou não comprada, muitas vezes baseando-se nessas críticas, né, que aparecem nos jornais. São muitos dados que a gente tem que considerar quando vai estudar o colecionismo, por exemplo, né, por que obras foram compradas, por que não foram compradas, uma vez que dizem respeito a determinados eventos importantes, etc, né. Alguém mais? Por enquanto não, Elayna. Tá, pode passar. Pode passar. Você está no Monvazan. Monvazan? Auguste, Monvazan. Isso. O Monvazan, eu já falei um pouco dele antes, né, o Monvazan, ele vem para o Brasil e ele fica aqui pouquíssimo tempo, ele faz esse retrato do imperador em três semanas, é uma coisa, assim, muito impressionante. Monvazan é um artista francês que tem uma reputação já bastante reconhecida na França, antes de vir para a América do Sul, e eu digo América do Sul porque ele passa pelo Brasil, ele vai para o Chile, ele passa pela Argentina, tem obras no Peru também, ou seja, é um artista francês que teve uma inserção na América do Sul em vários lugares, então tem muitas obras do Monvazan nessas localidades, inclusive um projeto sendo finalizado nesse momento por pesquisadores do Chile, do Peru, da Argentina, e se eu não me engano acho que do Uruguai também, eu faço parte desse projeto falando de algumas pouquíssimas obras, tem um grupo grande de pesquisadores, mas o Monvazan está sendo já desvendado por esses pesquisadores nesses outros países justamente porque tem muitas obras nesses lugares, muitas obras, e ele passa pelo Brasil pouquíssimo tempo, só, a gente pensa que sim, não é só para fazer essa obra do imperador que ele vai expor em 1847, é uma obra que, repito, ele faz em tempo recorde, os jornais contam que o imperador posa para ele, vai até o ateliê dele, etc., mas é ainda algo muito difícil de entender, como ele conseguiu fazer uma obra, é uma obra grande, é um retrato de estado, então ela tem tamanho natural, o tamanho da figura é o tamanho natural, e ela é muito maior do que o tamanho natural da figura justamente pela questão dos aparatos, dos atributos. Ela é do Museu Imperial, em Petrópolis, mas ela está na Pinacoteca, ela está incomodada na Pinacoteca, então ela é exposta hoje na Pinacoteca, não só hoje, já faz um tempo que ela está em exposição lá, a Pinacoteca também, inclusive, faz parte desses estudos, desse grande projeto sobre o Monvoazão, o Brasil também faz parte disso. Então ele faz essa obra, apresentada em 47, outros retratos do imperador já tinham sido feitos, porque a coroação foi muito antes, mas ele chega e causa um rebuliço essa obra. Vai ser extremamente criticada de forma muito positiva e também de forma muito negativa dizendo que esse rosto não é o rosto do imperador. Então a questão da verossimilhança vai ser bastante pontuada pelos críticos, outros vão defender, outros não, como eu falei agora há pouco com a pergunta do Eduardo, o Ticarelli, que é um artista italiano de passagem pelo Brasil, vai defender o Monvoazão nesse ponto e vão ter muitas polêmicas no jornal sobre essa obra e é muito equilibrado, mas muito mais positivo do que negativo, porque a obra é de grande qualidade, mas, inclusive, nos detalhes, o detalhe das rendas, o detalhe do manto, das penas, tudo é muito bem trabalhado pelo Monvoazão, que, repito, é um artista de reputação que acaba tendo alguns problemas na França por conta de encomendas que o Estado francês pede para ele, encomendas que eles não aceitam, tem toda uma discussão em torno de algumas obras que ele faz na França e ele acaba vindo para a América tentar aqui a sua vida e depois retorna para a França. Então ele é um artista de grande qualidade, mas a gente não consegue muito entender ainda, a Fernanda Pitta e Valéria Piccoli trabalham bastante sobre essa tela, porque também está lá na Pinacoteca, como ele conseguiu fazer essa tela em tão pouco tempo. Fernanda e Valéria levantam a hipótese de que essa tela chegou praticamente pronta e só faltou colocar o rosto do imperador. Aí a gente pensa, puxa vida, mas só faltou colocar o rosto do imperador e ele foi tão criticado pela verossimilhança e o imperador posou para ele. Então é uma obra bastante importante, o imperador vai premiar o Kinsak de Monvazan com uma titulação que normalmente era dada só para grandes heróis, então ele vai ser também criticado por isso e a obra fica com o imperador, nesse caso aqui, não há dúvida sobre essa questão. Mas é um artista que chega ao Brasil, que tem esse ateliê e fica pouquíssimo tempo, mas tem um ateliê e depois já vai embora, se eu não me engano, ele já vai para o Vale Paraíso logo na sequência e a obra fica aqui no Brasil e ele segue adiante onde ele vai continuar a sua produção na América do Sul. Pode passar, Ronaldo. Eu vou falar rapidamente de alguns desses artistas. Eu queria falar do Luiz Augusto Morro, que é irmão do François René Morro, por conta dessa obra que ele faz. Pode passar a próxima, por favor. Vocês estão vendo o retrato da Ana Lagrange como Norma? Estão vendo, né, Ronaldo? Ele faz esse retrato e eu falei no início o quanto o teatro tinha um grande desenvolvimento no Rio de Janeiro. Os lugares, os grandes teatros que vão, começam as suas construções, os artistas que vêm desde o período pós-Dom João VI e continuam vindo, os artistas de ópera. Então, a ópera, sobretudo, tem um espaço no Rio de Janeiro que é muito, muito importante e muito grande. Muito grande no sentido da quantidade de artistas que vêm para o Rio, das peças que são apresentadas. a Ana de Lagrange ela vem aqui para o Brasil, ela vai para outros lugares da América, ela vai para os Estados Unidos, ela volta para a França, mas ela tem uma grande reputação dentro da sua área e o Luil Gusto Moreau faz o seu retrato no papel de Norma, a obra do Bellini de 1831. Esse retrato é bastante importante porque também ele causa uma espécie de ruptura dentro dessa retratística que normalmente era feita no Brasil. Por quê? Porque esse é um retrato em tamanho natural, normalmente os retratos em tamanho natural eram apenas os retratos de Estado, os retratos que faziam parte dos grandes nomes da política. Esse retrato da Ana de Lagrange é um retrato em tamanho natural no papel de Norma, que é um tipo de retratística bastante desenvolvida na Europa, as atrizes nos seus papéis, as atrizes vestidas com os seus personagens. Então, é um tipo específico de retratística que o Luil Gusto Moreau faz. A obra tem uma relação com uma pessoa ligada ao teatro que compra essa obra do Luil Gusto Moreau e doa essa obra para a Academia Imperial de Belas Artes na sequência. Então, quer dizer, existe um interesse sobre esse tipo de retratística. O Luil Gusto Moreau é um artista muito voltado para a representação de personagens literários e personagens do teatro, seguindo esse modelo que é muito desenvolvido na Europa e que vai adentrar esse espaço artístico no Brasil e renovar essa retratística brasileira. É uma figura de uma artista, é uma artista mulher, uma cantora de ópera, num papel bastante importante, num quadro que tem um tamanho considerável. Pode passar, Ronaldo. Só para que a gente lembre dessas grandes divas do teatro representando a Norma, a Maria Callas representa, aqui é uma apresentação dela em Paris em 1965, repetindo esse mesmo gesto da Ana de Lagrange que o Luil Augusto Moreau ele reproduz, pode passar, e tem nas pesquisas, essa pesquisa eu tinha feito um pouco concomitante ao livro, estendendo um pouco mais essa questão da retratística teatral, desse modelo da Ana de Lagrange, aqui a gente vê uma fotografia que foi Paulo Kiel, mais uma vez agradeço pela indicação que me apontou essa fotografia dela se apresentando em Madrid com esse mesmo gesto, ou seja, é uma cena que estava sendo representada por esses outros suportes, é uma cena consagrada dentro da ópera, e o Luil Augusto Moreau, perdão, essa confusão da troca de nomes acontece também nas obras do François René Moreau, aquela obra dos coléricos, ela é até hoje atribuída ao Luil Augusto Moreau, mas ela não é do Luil Augusto Moreau, ela é do François René Moreau, então, assim, essa confusão acontece muito, e já peço desculpas aqui porque eu também estou entrando nela, mas o Luil Augusto Moreau, então, faz essa, essa, a reprodução, a representação dessa importante cena que a gente vê explorada aqui também no campo da fotografia, pode passar, Renal, só para que vocês tenham uma ideia mais aproximada, né, ela não tem o bracelete aqui no Brasil, os braceletes que ela usa na Espanha, na representação dessa mesma, dessa mesma personagem, pode passar. e só para que vocês tenham uma ideia, né, da exploração dessa temática, por apenas um artista, um dos maiores artistas da retratística francesa, que é o François Gerard, aqui a Judith Apasta como norma, que foi a primeira grande musa, né, dessa, dessa personagem, dessa, dessa ópera, o Gerard faz o seu retrato, mas existem muitos retratos de outras normas feitas por outros artes, feitas por outros artistas, eu tenho um artigo na revista do IEB só sobre essa obra especificamente, explorando justamente a questão do modelo da retratística do teatro, da ópera, etc., pode passar. E a obra, ela vai para a Academia Imperial de Belas Artes, o que é muito salutar como um modelo, um novo modelo de retratística para que os alunos tenham, né, dentro da sua formação, para que eles possam pensar justamente nessa renovação do retrato, que não é só o retrato de corte, não é só o retrato de Estado, mas é, sim, o retrato das figuras ilustres que fazem parte da cultura do Brasil, né, seguindo esses modelos que já estão em desenvolvimento na Europa, mas que, aqui no Brasil, adentram esse sistema, não só através da pintura, mas também através da gravura, caso de um artista que eu vou falar agora, agora, pode passar, que é o Sebastián Auguste Sisson, um artista que trabalha com a gravura especificamente, vai ser o gravador oficial Dom Pedro II, pode passar o próximo, e ele faz, por exemplo, essa gravura da Madame de Charton, que é uma atriz também da ópera, que vem para o Brasil, e que vai representar uma personagem da Latra Viata, e vai ser gravada pelo Sebastián Auguste Sisson. E é muito interessante a gente ver o quanto essas gravuras, na realidade, caso aqui do Sisson fazendo a Madame de Charton, o Sisson também faz uma gravura da Norma, da Ana de Lagrange, ele também vende essas gravuras, e é interessante a gente ver o quanto as pessoas, elas vão se interessando por esses objetos. Essas gravuras são vendidas, eles fazem propagandas nos jornais para a venda dessas gravuras específicas. Então, isso impulsiona de alguma maneira não só o colecionismo de gravuras, mas um gosto privado, um interesse pela representação dessas figuras específicas, por representações de personagens ilustres que não são da política, mas que são também os personagens da cultura. Então, a gravura ocupa um papel também bastante importante nesse sentido. Essa belíssima gravura da Madame de Charton, ela vai ser vendida então pelo Sisson, pode passar o próximo, que também vende essas gravuras, e essa, por exemplo, do João Caetano, do grande ator João Caetano, que também vai adentrar esse espaço da retratística teatral e vai ser bastante explorada pelos gravadores e fazendo justamente com que elas se tornem ainda mais populares, porque a gravura tem esse papel da popularização dos personagens, mas impulsionando também justamente esse colecionismo privado. Ainda que esse colecionismo seja entendido entre muitas aspas, não sabemos ainda como eram essas pessoas que compravam essas gravuras, se todas elas compravam muitas gravuras, isso não é tão difícil saber, é só você, a gente precisa pesquisar o livro das subscrições de gravuras, se eles estão ainda conservados, então muitas vezes o mesmo nome se repete na compra de várias gravuras e a gente consegue entender então que existia ali um interesse por uma coleção de gravuras, ou se não, se as gravuras eram compradas eventualmente por uma pessoa que não comprava mais e assim sucessivamente, mas o fato é que a gravura populariza esses personagens e atrai justamente o interesse das pessoas por uma representação que é mais barata, mas que é uma representação muito importante desses personagens da cultura no Rio de Janeiro nesse momento. O Sisson, ele é gravador, como eu falei para vocês, ele vem para o Brasil e ele vai ter um sucesso muito grande no Brasil. Eu encontrei poucas informações sobre ele na França, não são muitas, eu encontrei poucas informações, mas no Brasil ele tem de fato uma carreira, uma trajetória impressionante em termos de produção. Ele produz esses retratos vendidos separadamente, ele produz conjuntos de retratos que em primeiro lugar são vendidos de forma separada por subscrição, as pessoas compram, pagam e depois recebem a gravura e depois desse conjunto ser publicado ele faz um livro sobre as gravuras. Foi o caso desse aqui, Galeria dos Brasileiros Ilustres, Os Contemporâneos, são gravuras produzidas por um largo período de tempo que são divulgadas na imprensa e que são compradas pelas pessoas de forma avulsa e mais para frente elas integram um livro que é feito pelo Sisson no início dos anos 60. Pode passar, Ronaldo, só para que a gente veja algumas delas, são gravuras da família imperial, aqui a gente tem o Dom Pedro II com todos os seus atributos relativos à sua cultura, tentando mostrar que ele é um homem cultivado, etc. à Tereza Cristina, pode passar, aqui o Barão de Mauá, mas tem muitos outros, são muitas gravuras, são mais de 60, se não me engano, gravuras dessas figuras ligadas ao Império que o Sisson vai explorar na imprensa e com isso vai fazer o seu nome durante muito tempo, tornando-se aí o gravador oficial do Dom Pedro II. Pode passar. Tem um outro retrato da família imperial, esse vai ser vendido separadamente, aqui uma gravura de uma paisagem, e é interessante porque é uma paisagem da fábrica do Barão de Capanema que foi explorada na pintura de um outro artista chamado Agostinho José da Mota, o Agostinho José da Mota faz uma pinturinha de paisagem com essa fábrica, e aqui a gente tem uma gravura da mesma fábrica feita pelo Sisson também em 56. Já se sabia o quanto o Agostinho Petit tinha produzido no Rio de Janeiro. É um artista francês que chega aqui na década de 80, mas, perdão, aqui ele chegou em 64, na década de 80 é o Emílio Rued, que eu já estou fazendo confusão aqui com os meus artistas, ele chega aqui na década de 60, mas o sucesso dele vai se dar dos anos 80 para frente, sobretudo no século XX. Por isso, ele é um dos artistas que fez com que eu adentrasse o século XX e recuperasse aquilo que ele fez nesse período específico. O Gusto Petit foi um artista muito conhecido no Rio de Janeiro, ele faz mais de 3 mil retratos, pode passar o próximo, por favor. Ele faz mais de 3 mil retratos durante a sua trajetória, que foi bastante longa, ele produz por muito mais de 30 anos, são quase 40 anos de produção, e os retratos dele, de fato, tem uma clientela muito grande no Rio de Janeiro, de políticos, de pessoas ligadas à cultura, de pessoas ligadas, primeiro, à corte, Dom Pedro II, depois pessoas ligadas à república, os burgueses, ele não faz só retratos, embora ele tenha produzido mais de 3 mil retratos, ele faz também pintura de paisagem, ele faz natureza morta, pintura de gênero, nas suas exposições individuais, que ele fez mais de 10 exposições individuais, as notícias nos jornais contam que ele vende praticamente todas as suas obras, mostrando não só o interesse privado pelas pinturas de paisagem, pelas pinturas de natureza morta, que são muitas, que são expostas nessas exposições, ele vende muitas delas, então mostra o interesse de uma clientela grande no Rio de Janeiro para essas obras, e um artista que, no fundo, é um artista muito versátil, que não é só o artista do retrato, é um artista que vai também para os outros gêneros e que consegue fazer o seu nome no Rio. Há um questionamento muito grande sobre a qualidade de algumas obras do Auguste Petit, mas entendemos também que existem muitos fatores que levam à compra, à encomenda de obras de determinados artistas, muitas vezes pode ter a ver com uma espécie de moda que invade a sociedade, que as pessoas têm o retrato daquele artista feito por ele e as outras também querem ter, ou pode ter a ver com a questão do próprio preço, que não eram obras muito caras. Existem muitos fatores, algumas, repito, de qualidade muito melhor do que outras, isso é muito comum entre os artistas, mas a produção era muito intensa, então acredita-se também que ele tinha auxiliares no seu ateliê ajudando ele a fazer tantas obras ao mesmo tempo. Às vezes ele recebe encomendas de 15 obras para serem colocadas, obras de doadores de instituições religiosas. Então, quer dizer, é uma produção muito intensa a do Augusto Petit durante todo o tempo que ele permaneceu no Rio e ele morre no Rio de Janeiro, vai ser muito homenageado por vários dos seus pares nesse momento. Mas é um artista que eu queria comentar aqui porque ele me impressionou muito em termos de número de notícias. Lá atrás, no começo da palestra, eu falei para vocês que ele tinha mais de 600 notícias. e foram bem mais do que isso. Então, me impressionou muito a inserção dessa figura nesse período aqui no Rio de Janeiro. Pode passar o próximo, por favor? Um artista também extremamente importante é o Henri Nicolas Vigny, um artista da paisagem. Vocês estão vendo ele, Ronaldo? Pode passar a próxima? Paisagem nos arredores do Rio de Janeiro? Não. Sim, estamos vendo ele. Sim, né? É um artista também muito importante para a pintura de paisagem que vem para o Brasil e, de certa maneira, começa a fazer pintura ao ar livre antes mesmo da chegada de um alemão que vai introduzir a pintura ao ar livre no Brasil, que é o Jorge Grimm. O Jorge Grimm vai fazer isso fora da academia, depois ele vira professor da academia e a pintura de paisagem ao ar livre ela se instala no Brasil definitivamente, depois, um pouco mais para frente desse período aqui, nos anos 80, mas o Vigny, quando ele vem para o Brasil, ele já, de certa maneira, faz estudos ao ar livre, porque antes ele fazia parte do ateliê do Corot, na França. Pode passar o próximo, para que vocês tenham uma lembrança do Corot. O Corot, ele é um artista importantíssimo da pintura de paisagem, porque inicia, de fato, os estudos ao ar livre, que depois os impressionistas vão seguir plenamente adiante por conta também de muitas técnicas industriais que acabam auxiliando os seus trabalhos, as bisnagas de tinta, o fato deles poderem não ter que misturar as tintas no ateliê, de poder fazer tudo fora de casa, etc. Mas o Corot inicia esses estudos ao ar livre de maneira bastante intensa com os seus discípulos. Eles passam períodos pesquisando e trabalhando na floresta de Fontainebleau, por exemplo, e o Vigny é um desses discípulos do Corot. Então, quando ele vem ao Brasil, ele também faz esses estudos ao ar livre, pode ir para o anterior dessa paisagem dos arredores do rio, é uma obra que está no MASP e a gente vê justamente a exploração da natureza e o realismo acentuado também das figuras, dos animais, das cenas que estão acontecendo nesses ambientes, porque é uma característica dessa escola do Corot, mas uma das características da escola do Corot pode passar para o próximo, tem essa cascata da Tijuca, também com esse realismo bastante acentuado dessa parte específica da paisagem que praticamente cobre a composição inteira, essas pedras da cascata da Tijuca, mas também esse próximo, pode passar? eu escrevi o nome dele errado ali, Henri-Nicolas Vinet, uma cena de floresta da Tijuca, da Pinacoteca do Estado de São Paulo, uma cena bastante escura, dos verdes, essas cenas, etc., e não é só porque a foto pode ter sido mal feita, não, o Vinet, ele tem uma característica de uma paleta mais escura dentro dessa visualização daquilo que ele quer colocar nas pinturas a partir da sua observação da natureza, do ar livre, então ele tem uma paleta mais escurecida que vai ser também muito destacada pela crítica e um pouco criticada também nesse sentido, e essa característica, pode passar ao próximo, ela vem também do Corrot, o Corrot vai ser também criticado nos salões franceses muitas vezes por esse escurecimento da paleta, esses verdes muito escuros que o Vinet acaba utilizando também aqui na observação da paisagem do Rio de Janeiro. Então, são muitas questões que a gente também precisa trabalhar em torno da observação do natural por esses artistas e de como as referências dos seus mestres elas também ainda, de certa maneira, pesam na sua produção final, mesmo levando em conta a observação da natureza ou essa característica da observação do natural que parte dos artistas em lugares bastante diferentes. São questões que precisam ser ainda mais aprofundadas e mais pesquisadas para se entender essas referências internacionais e como eles vão explorar a paisagem brasileira aqui ao ar livre. São pontos nevrálgicos dessa questão da pintura de paisagem. Mas o Vinet foi um artista muito considerado, muito bem criticado, comprado pelos colecionadores no Brasil nesse momento e vai ser um artista muito situado junto a um outro artista brasileiro que é o Agostinho José da Mota que é um artista da pintura de paisagem. Então, existe também nesse momento artistas brasileiros se consagrando e que fazem concorrência junto a esses artistas que chegam aqui e que têm essa formação com esses grandes nomes da França nesse momento. Pode passar para o próximo, por favor? Essa é a última artista que eu queria falar para vocês, não queria deixar de falar dela, José Filipe Ossé. Tem três artistas mulheres dentro do meu grupo de 30 artistas e que foram artistas muito importantes no Rio de Janeiro porque abriram já no período da sua chegada aqui escolas de arte, elas abriam seus ateliês para receber alunos e alunas, então isso é bastante interessante dentro dessa circulação das artistas porque elas são muito precoces nesse sentido também e pouco analisadas pela historiografia, quer dizer, existe uma outra artista que não é a José Filipe Ossé, mas que é a Gros de Pranger, ela chega aqui nos anos 40 e ela já dá aulas nos anos 40 no Rio de Janeiro, então ela abre o seu ateliê para isso, ela introduz a Gros de Pranger uma técnica que é a técnica do pastel no Rio de Janeiro nesse momento e poucos vão falar sobre isso, eu faço um debate sobre isso no livro, eu trago dados sobre essa questão também do quanto essa inserção das artistas femininas ela é extremamente importante para não só a colocação das artistas mulheres mas também para que novas técnicas sejam incorporadas aqui. A José Filipe Ossé, pode passar o próximo, por favor, vai ser também professora, ela vai, quando ela volta para a França ela tem uma inserção muito grande no mercado, no mercado, no sistema artístico francês ela participa de mais de 40 salões isso é muito relevante e muito importante para essa inserção das artistas mulheres ela vai dar aula para outras artistas mulheres como a gente está vendo aqui ela funda associações ela faz parte de associações que vão tratar justamente da colocação da inserção da importância das artistas mulheres nesse momento. Aqui no Brasil existem os trabalhos da Ana Paula Simeone em relação às artistas brasileiras e as suas inserções é sempre importante a gente destacar essas pesquisas também das artistas mulheres brasileiras feitas no Brasil a José Filipe Ossé também está no campo da Ana Paula Simeone e de fato é uma artista que passou pouco tempo pelo Brasil mas que ao retornar teve uma importância bastante grande apesar de ainda ser pouco reconhecida por muitos os historiadores agora que ela aparece mais nas pesquisas mas ela de fato teve uma importância bastante grande pode passar o próximo só para que a gente veja algumas obras que ela fez o Louis de Ronchot por exemplo ele era diretor do Museu do Louvre ele faz esse retrato dele ela faz o retrato dele vai ser extremamente criticado de forma muito positiva pela crítica no livro tem muitas das críticas que foram também feitas para as obras dela nos jornais franceses achei importante trazer também as críticas de lá sobre as obras que ela faz e inclusive uma das críticas pode passar ao próximo e ao último é o retrato da Tereza Cristina que ela faz em 1888 na França e que vai ser não só extremamente criticado positivamente pela crítica francesa mas e que inclusive vai reproduzir o retrato da Tereza Cristina feito pela Josefine Husset em uma das revistas francesas que tratam das exposições dos salões das obras nesse momento o retrato está hoje no Museu Imperial Josefine Husset quando ela vai embora ela mantém ainda contatos com a família real e quando o Dom Pedro e a Tereza Cristina vão para a França eles visitam o ateliê ou seja tem relações bastante próximas e é por isso justamente que ela faz esse retrato da Tereza Cristina que está aqui no Brasil hoje felizmente esse belo retrato que ela faz em 1888 eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês pode se você quiser Ronaldo pode tirar tem outros artistas obviamente dentro do meu livro tem 30 eu escolhi alguns deles aqui para falar para vocês repito é um livro de consulta um livro que traz fontes de pesquisa e que eu espero que sirva para pesquisas futuras para que a gente consiga avançar em muitos desses temas que hoje aqui eu ainda eu ainda fico tateando é preciso que as pesquisas avancem também faço um agradecimento aqui Ronaldo que eu não fiz antes ao Jacques Lenard que fez o prefácio do meu livro que me acolheu na França no período da pesquisa é um professor que se interessa pelas relações França-Brasil há muito tempo e é uma figura que tem nós temos bastante trocas de trabalho e é alguém que eu fiquei extremamente feliz por ter aceitado fazer o prefácio do meu livro então agradeço novamente ao professor Jacques Lenard aqui e era isso agora se tiverem mais perguntas só agora eu consigo ver o chat muito obrigado nossa foi uma palestra potentíssima acho que ampliou o nosso repertório você conseguiu relacionar temas imensos tanto a relação Brasil-França quanto da vida íntima da política do Brasil da arte então eu agradeço muito já vou abrir o chat aqui para quem quiser fazer perguntas nesse momento para a gente conseguir voltar e trazer mais alguma coisa eu queria também fazer uma pergunta minha particularmente no momento que você mostra o Jacques René Morro você traz o quadro da coroação de Dom Pedro e eu lembrei muito da coroação de Napoleão do Gêni Napoleão Jaco e Davi eu queria saber se tem alguma relação alguma inspiração entre esses dois quadros os quadros embora os tamanhos sejam muito diversos o quadro do Davi ele é monumental o quadro do François René ele é muito menor eles ambos exploram o lugar da igreja como o lugar da coroação porém o François René Morro ele explora e eu trago também aqui o trabalho da professora Letícia Skeff que já fez uma uma pequena análise sobre esse quadro e que explora justamente as questões em torno do caráter religioso do quadro quer dizer a Letícia fala bastante isso no seu artigo o Dom Pedro ele está ajoelhado existem aquelas figuras religiosas ali que estão cercando ele ou seja tem um o quadro muito amarelado então tem um caráter meio bizantino ali numa representação muito atrelada às representações religiosas então tem uma intenção ali de mostrar uma determinada relação que o Davi não teve ao contrário o Davi mostra o Napoleão pegando ele mesmo a coroa e coroando a Josefine quer dizer ele mostra que quem tem o poder ali dentro daquele espaço é ele ele é quem tem esse poder no caso do Dom Pedro II não existe uma relação que se dá com aquelas figuras religiosas que é outra se comparado ao quadro do Davi então o quadro do Davi é sempre um modelo para os quadros de coroação mas as intenções elas mudam dependendo daquilo que o artista quer explorar uma coisa que o quadro do Davi mostrou e que é muito importante é que a retratística tem que ser muito elevada dentro da representação de cada figura porque cada uma delas precisa ser reconhecida naquele evento então essa é uma lição que o Davi deixa naquele quadro mas muitos artistas preferem acentuar outros valores diferentes daqueles que o Davi acentuou Bom trazendo agora perguntas do público a gente tem uma pergunta da da Roberta Mendes que ela fala assim as obras desses artistas franceses ainda são encontradas em coleções privadas brasileiras ou a maior parte foi enviada para a França com o retorno dos artistas não tem muitas em coleções privadas e muitas em coleções públicas né tem um artista por exemplo que eu não falei aqui que é o Emile Ruedi que é um artista bastante importante da pintura de paisagem e que também se envolveu com o teatro no Brasil né um artista abolicionista e que teve um papel muito muito grande em torno das questões abolicionistas no Brasil e ele se naturaliza brasileiro inclusive muitas obras dele estão nas coleções privadas por exemplo né então são poucos os casos dos artistas que levaram obras para a França tem alguns alguns no meu livro sim eles tem um chamado Gonaz por exemplo ele leva suas obras para a França e a gente consegue hoje ver em coleções da França obras sobre natureza morta no Brasil frutas brasileiras etc mas a maioria não a maioria das obras desses artistas ela está aqui no Brasil em coleções públicas e privadas pelo menos a maioria desses 30 tá aproveitando esse momento tem um desdobramento da pergunta da Roberta ela pergunta se você pode indicar alguns livros sobre colecionismo que fale o que é como surgiu suas práticas enfim uma bibliografia sobre colecionismo olha esse é um tema que está no século XIX ela quer dizer no século XX tem muitos sobre sobre essas questões principalmente do modernismo para frente os grupos de São Paulo quando se trata de modernismo no Brasil se fala bastante de colecionismo justamente nesse período do modernismo brasileiro no século XIX esse é um tema que está sendo ainda explorado a Letícia Skeff tem um artigo sobre isso Paulo Knauss se eu não me engano também já falou um pouco dessa questão nos seus artigos Paulo Knauss é professor da UF no Rio de Janeiro mas é um tema que está ainda sendo explorado por doutorandos Fabrício Novelli está explorando também essa questão do colecionismo no século XIX a partir das exposições da academia então é algo ainda que está sendo pesquisado é Roberta que fez a pergunta? Roberta é algo que está sendo ainda explorado porque até durante muito tempo se achou que não tinha colecionismo no século XIX hoje a gente sabe que isso não é verdade que tem vários artigos várias figuras muito importantes que inclusive levavam as suas obras para serem expostas na academia e a gente nota ali que o colecionismo existia de fato mas alguns desses pesquisadores já publicaram alguns artigos como eu falei a Letícia o próprio Paulo eu não sei se a Sônia Gomes Pereira já publicou sobre isso também mas é um tema que está sendo ainda explorado de maneira mais acentuada no século XIX no século já na virada para o XX isso muda completamente mas no século XIX ainda está sendo explorado pelos pesquisadores Obrigado Elen Antes de ver se tem alguma nova pergunta acho que fazer os elogios também para você que são muito importantes a Karen Filipe fala você é sensacional Elen quantas coisas para se pensar pesquisar e analisar fico pensando na relação deles com São Paulo e relações deles com artistas brasileiros e o José Roberto Alves fala muito interessante vale a pena aprofundar lendo seu livro muito obrigado pela apresentação Elen inclusive eu queria pensar nesse no contra-fluxo você falou bastante desses artistas franceses que vivem e estão em ateliês privados do Brasil você sabe se existe um contra-fluxo de artistas que vão para a França vão para Paris e ficam em ateliês por lá os brasileiros você disse brasileiros na França existe esse esse contra-fluxo mas que ficam definitivamente ou que voltam não que voltam que podem voltar mas que estudam por lá enfim porque a gente tem um movimento de intelectuais que vão para Coimbra bastante assim é comum não sei se para a França também os artistas brasileiros inclusive está aqui a Natália Gomes que foi minha aluna e que é ainda minha aluna agora doutorado mas ela explorou bastante esse tema justamente da relação dos artistas franceses dos artistas brasileiros com outros artistas brasileiros e também com outros artistas estrangeiros na Europa explorando inclusive os seus ateliês em Paris ou seus ateliês em outros lugares então vários desses artistas brasileiros que vão estudar fora do Brasil que vão fazer parte da sua formação fora ou pelos prêmios de viagem ou por conta própria etc eles têm ateliês na França por exemplo esses ateliês muitas vezes são compartilhados eles não não tem muitas vezes formas de fazer os ateliês sozinhos mas eles compartilham os ateliês mas se tem notícia disso sim e no trabalho da Natália ela fala alguma coisa sobre isso Natália se quiser colocar aqui alguma coisa no chat sobre isso ou mesmo colocar o link do seu trabalho e a Karen fala dos artistas em São Paulo o Barrandier é um deles Barrandier é um artista francês que está no Rio ele vem para São Paulo ele faz obras aqui para uma clientela paulista e paulistana vai ter críticas de arte aqui em São Paulo também sobre a produção dele então ele tem uma inserção aqui em São Paulo sim o Emílio Ruedi tem por exemplo uma inserção em Minas ele está no Rio de Janeiro depois ele vai para Minas e lá também inclusive ele é um dos primeiros a falar sobre o barroco no Brasil ele faz várias publicações sobre o barroco brasileiro no início do século XX e publica isso numa revista e está lá no meu livro também as suas considerações sobre o barroco brasileiro nessas discussões que estão sendo iniciadas nesse momento ele é um pouco precursor disso tem um pesquisador também bastante importante sobre o Ruedi se não me engano Gianetti é o nome dele está no meu livro eu citei ele muitas vezes e é importante também relatar o quanto esses pesquisadores estão levantando esses artistas especificamente antes mesmo de eu colocar essas notícias todas dentro do meu livro bom olhar se tem mais alguma pergunta aqui no chat a princípio nós não temos nenhuma nova pergunta não sei se alguém quer fazer uma pergunta espor oralmente falar ao invés de escrever acho que não né bom estou vendo aqui rapidamente mas eu depois você não não tira para mim que eu quero depois ver com calma aqui mas eu agradeço muito a todos que participaram se alguém tiver alguma outra questão e quiser me escrever pode me escrever no meu e-mail da Unifesp elene.dias.unifesp.br eu estou à disposição e agradeço demais por terem me escutado e espero que se quiserem adentrar essas pesquisas aí da 19 que aproveitem um pouco essas minhas fontes eu tenho só uma última pergunta eu queria saber se vai ficar gravado porque eu queria assistir novamente as palestras ficam gravadas e futuramente a gente vai fazer uma edição claro e disponibilizar no YouTube da Casa Museu o canal oficial ok obrigada então e vai ficar gravado onde exatamente agora nesse momento antes do YouTube não nesse primeiro momento ela ainda não é divulgada a gente divulga só depois de feitas as edições uma coisa simples entendi obrigada o Eduardo coloca aqui uma indicação de um um livro ou um artigo é um livro né Eduardo que você coloca aqui bem interessante muito obrigado que foi organizado pela professora Maria Margareth Lopes também da Unicamp que hoje está na UNB a professora Alda Raiza e que é uma visão geral que interessante que interessante muito obrigada da Estadual da Paraíba e que tem uma uma visão sobre a questão do colecionismo não está especificamente focado nas práticas artísticas mas perpassa e envolve porque o colecionismo transborda as práticas artísticas também e pega do século XIX ao longo do século XX Ah, isso que eu ia te perguntar se tem o século XIX também que legal muito obrigada depois eu vou passar para o Fabrício também que está nesse tema de uma maneira mais contundente obrigada Eduardo nada como um comentário final além dos agradecimentos que todo mundo está fazendo eu vi um comentário aqui no chat que eu achei muito interessante da Nerina que ela fala agradeço muito a disponibilidade da bibliografia e possibilidade de ter participado desde Buenos Aires então isso mostra que a gente acha que está todo mundo em São Paulo como eu e você mas mostra que a gente tem uma irradiação para outros lugares do Brasil e até de fora do Brasil então Nerina no seu caso especificamente a gente agradece a participação internacional e de todo mundo que se mobilizou nesse final de semana para participar dessa palestra pessoalmente como o Casa Museu Emma Clabin a gente agradece muito a sua fala eu agradeço demais novamente um beijo para Buenos Aires também eu já tenho muitos amigos com saudade de todos dessa cidade incrível também muito obrigada viu Ronaldo Ronaldo agradeço você também sempre muito disponível generoso aqui comigo a Cris também e é sempre um prazer muito grande fazer parte do conjunto de palestras e continuar essa parceria da Fundação Clabin com a Unifesp agradeço demais a todos os participantes muito obrigada e aí a todos os participantes